Uma das coisas que você mais faz no seu dia a dia é acessar o seu e-mail, não é mesmo? Pois agora, a HostNet tem uma novidade para você! Você que é cliente de HostNet e tem seu acesso por e-mail usando o Ultrameil, agora pode acessá-lo de uma maneira muito mais prática, direto do seu celular. Você já deve estar acostumado a utilizar o seu Ultrameil diretamente do seu navegador. Então você coloca normalmente o seu e-mail aqui e a sua senha. Clicando em entrar, você tem acesso a sua caixa de entrada e pode ler os seus e-mails. E agora, você pode fazer a mesma coisa, só que utilizando o seu celular. A única coisa que você precisa para isso é de um celular e um navegador compatível. Eu vou exemplificar aqui utilizando o Google Chrome. Abra o seu navegador e digite no endereço exatamente o mesmo endereço que você usa para acessar os seus e-mails. Por causa aqui, vou colocar webmail.hostnet.com.br Você que é cliente do Webmail sabe que é só botar webmail.seuendereço. Clicar em confirmar aqui e ele já acessou o site totalmente imóvel. Vou digitar meu usuário e senha, exatamente como eu fiz no navegador padrão. E vou digitar logo em seguida a senha. Se você preferir, aqui embaixo você tem a opção de lembrar o seu e-mail, sim ou não. Habilite essa opção apenas se você estiver utilizando o seu computador. Caso contrário, mantenha ela desabilitada. Vou apertar em login e em poucos segundos os seus e-mails já estão diretamente no seu celular. E você percebe que essa interface é totalmente diferente da interface que foi mostrada no desktop. Isso acontece porque a partir de agora o Ultramail é multiplataforma. Você pode acessá-lo diretamente do seu desktop ou do seu dispositivo imóvel. E você vai perceber aqui que o sistema de uso é um pouco diferente. Você tem o loading eterno, o scrolling eterno, você pode rolar diretamente. Pode escolher uma mensagem qualquer, apertando e ele vai abrir o seu e-mail. Para voltar diretamente para sua caixa de entrada, pressione o link que está na parte de cima. Você pode ainda acessar outras caixas, como por exemplo, o seu filtro de spam ou a sua lixeira. Para isso, basta clicar no link superior, caixa de entrada, e aqui você vai ter acesso a outras pastas dentro do seu diretório de e-mail. Você também pode utilizar filtros inteligentes. Na página principal, você tem na parte de baixo o botão filtrar. Pressionando ele, você pode ver todas as mensagens, apenas as não lidas ou as mensagens favoritas. Por exemplo, aqui, vou visualizar somente as mensagens que não foram lidas. E caso você receba muitas mensagens por dia, e apagar mensagens é uma coisa muito constante na sua vida, você também pode contar com um componente importante dessa interface. Você pode ver aqui em baixo, que além do botão filtrar, você também tem o botão editar. Pressionando ele, agora você pode selecionar as mensagens e fazer algumas operações em massa com elas. Como por exemplo, mover, marcar ou apagar. O marcar, permite que você marque ela como lida, como não lida, como mensagem favorita, como spam, adicionar a lista negra ou adicionar a lista branca. Podemos mover, movendo para qualquer uma das pastas, ou também podemos apagar em massa. Se deseja continuar, vou confirmar, e as mensagens foram apagadas. E criar uma mensagem nova também é muito simples. No seu ambiente do Ultrameio, se você perceber, na parte superior direita, existe um ícone. Esse ícone é para criar uma nova mensagem. Pressionando ele, você vai ser desviado diretamente para essa tela, onde você vai preencher para quem você vai querer enviar a mensagem. Você pode até utilizar sua lista de contatos, e aqui em baixo, escrever a sua mensagem. O método de funcionamento é exatamente aquele que você já está acostumado acessando o Ultrameio, diretamente do seu desktop. Viu como é simples? Então a partir de agora, você pode acessar o seu e-mail em qualquer lugar, mesmo que você não tenha um computador ou um sinal Wi-Fi disponível. E é claro que isso você já poderia fazer antigamente, mas agora você tem uma interface especialmente desenvolvida para isso. E é claro que você pode acessar o seu e-mail em qualquer lugar.